Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala é o Salva Terra e bem-vindos a mais uma aula de Android. Bom, essa aula vai ser bem legal, bem diferente das outras, das demais, tá? Então vamos lá, vamos fechando WhatsApp, Facebook e vamos focando na aula aí. Bora lá! Nas aulas passadas a gente viu bastante como criar o layout usando o nosso XML, né? Esse arquivo aqui que contém as nossas classes, os nossos atributos, tudo certinho. Então, existem alguns casos que não vai ser necessário a gente criar o nosso layout no XML. Ou em alguns casos específicos que é necessário usar somente a classe Java. Nesses casos, a gente tem que construir o layout usando a API que o Java disponibiliza pra gente. São casos raros, tá? Não é sempre que a gente vai utilizar isso. Até porque o Google, ele recomenda que a gente utilize o XML pra criar os layouts. E quando for necessário criar alguma classe na mão, utilizando o Java, que não seja usado a API. Mas sim uma classe chamada Layout Inflator, que basicamente transforma o nosso arquivo de layout num objeto Java. A gente vai ver mais detalhes sobre o Layout Inflator mais pra frente, tá? Não precisa se preocupar. Mas basicamente essas são as recomendações do Google. Porém, pode ter alguns casos que seja necessário criar o layout na mão, sem utilizar nenhum arquivo de XML. Então, vamos lá. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um layoutzinho simples, com os componentes que a gente já viu, tá? TextView, EditText, sem utilizar o XML. Como que a gente faz isso? Com os respectivos objetos da classe Java. Então, você pode ver que a gente tirou o setContentView, que chamava o nosso ActivityMain, né? Antes de mais nada, esse é um projeto em branco, tá, pessoal? Basicamente, eu criei um projeto zerado, ele chama API Layout. E como sempre, eu vou estar disponibilizando o código dele no GitHub. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar um objeto chamado LinearLayout. Que é o que a gente já está acostumado, que representa, basicamente, o nosso LinearLayout aqui no XML, né? Lembrando que o LinearLayout limpia as views uma embaixo da outra, ou uma do lado da outra, de acordo com a orientação. Vamos chamar ele de LinearLayout mesmo, né? Então, como que a gente cria um layout no Java e no Android? Do mesmo jeito que a gente cria qualquer objeto. Dando uma instância, criando uma instância aqui, utilizando o Neo. E o que ele vai pedir como parâmetro é o contexto. Por quê? Porque ele precisa saber onde que ele vai desenhar esse layout, né? Então, a nossa MainActivity, que é a nossa tela principal aí da aplicação, até porque a gente só tem ela, né? A gente vai usar o Diz para referenciar. Basicamente, é só esse parâmetro que um construtor de layout pede ao ser criado, tá? Então, vamos deixar aqui bem comentadinho aqui. Criando o gerenciador de layout. De layout. Belezinha. Tá. A gente criou um LinearLayout aqui na mão. A gente já tem o objeto dele. Mas o que ele precisa? Basicamente, igual ao XML. Por padrão, a orientação dele continua sendo horizontal. Então, a gente tem que setar a orientação dele na mão. Do mesmo jeito que a gente faria aí, utilizando o XML. Tá? Então, a gente pode usar os respectivos métodos aqui, que correspondem ao XML. Então, setorientation e ele pede o orientation. No XML, a gente só usava o nome do parâmetro, né? Horizontal ou vertical. Aqui, é representado por uma constante, tá, pessoal? Do próprio LinearLayout. Então, a gente pode usar o horizontal ou o vertical. A gente vai usar o vertical mesmo. Certo. A gente já setou uma orientação. Só que ainda existe uma regra que a gente precisa definir. Vamos comentar aqui também, né? Setando a orientação. Que qual que é a regra? Ele não sabe que tamanho ele vai ocupar na tela. Ele não sabe qual a largura e qual a altura dele. Para a gente fazer isso, a gente tem uma classe chamada LayoutParames. Então, a gente vai pegar o nosso objeto LinearLayout e vai dar um setLayoutParames. O LayoutParames, ele tem as constantes MathParent e WrapContent que a gente pode usar. Porém, aqui no construtor, ele pede um objeto desse tipo. Então, como vocês já estão acostumados com o Java, a gente pode passar diretamente um LayoutParames aqui. Aí, a gente dá um NewLayoutParames e aqui a gente passa os construtores dele. Como o LinearLayout é um ViewGroup, eu não tenho o menor problema a gente usar essa sintaxe, tá? Então, a gente usa as constantes do LayoutParames mesmo. MathParent. LayoutParames, MathParent. Prontinho. Agora, com essa linha, pessoal, vou quebrar aqui para ficar mais fácil a visualização. E depois a gente dá uma indentada aí. Então, vamos comentar aqui, setando a largura e a altura do LayoutParames. Então, a classe LayoutParames, ela basicamente serve para você passar os parâmetros que o Layout vai usar. A altura, a largura e algumas outras configurações aí que não venham ao caso aqui. A gente vai focar mais na parte didática mesmo. Certo. A gente já tem o Layout pré-definido, já com a altura e a largura. Só que eu também quero adicionar um padzinho aí para a gente ficar bonito. Então, como a gente faz isso? A gente chama o Layout e dá um setpad. O Android, ele já dá um balãozinho aí com as dicas para a gente setar os diversos padzins aí, tá? Então, o primeiro é o Left. A gente pode usar números inteiros mesmo. O Top, o Right e o Bottom, né? Então, basicamente, a esquerda, topo, direita e o bote aí, a parte de baixo. Então, vamos comentar aqui, configurando o padding. A gente também poderia configurar uma margem, tá? Sem o menor problema. Porque a diferença do padding e da margem é que a margem, ela é fora do componente e o padding, ela é um desenho interno. A gente também vai entrar em detalhes em relação ao padding e imagem em alguma aula futura aí. E depois disso, está configurado aí o nosso Linear Layout. Mas a gente quer adicionar coisas nele, adicionar componentes, né? Por exemplo, um TextView. Então, como que a gente vai adicionar um TextView? Vamos seguir aí a mesma lógica. Vamos criar um objeto TextView na mão, chamado Text, como a gente cria qualquer objeto no Java. E como ele é uma classe que estende de View, ele usa o mesmo ponto construtor. Então, basicamente, a gente vai passar o contexto aí entre parênteses. Depois que criado o objeto, a gente vai seguir a mesma lógica. Primeiro, a gente vai setar o texto dele aí, para a gente já saber o que ele vai ser exibido na tela. Set Text. Olá, programadores Android. Vai ser esse o textinho aí que ele vai exibir, né? Então, belezinha. A gente já configurou o nosso texto para ser exibido. Mas, opa, vou botar um ponto Z aqui. Mas, como todo componente, ele não sabe como que ele vai ser desenhado. Então, a gente, vou com o Text. SetLayoutParambles. Que, basicamente, consiste na mesma teoria do layout parambles embaixo. Então, a gente vai dar um NewLayoutParambles. Na verdade, ele não podia ser aqui o do ViewGroup, mas não tem o menor problema, que na hierarquia pode dar certo. Então, aqui a gente vai dar LayoutParambles.net Parent e LayoutParambles.net Parent. Então, o nosso texto, opa, vamos definir aqui o GraphContent para ele não estourar na tela, né? Só o necessário aí, não vamos ocupar a tela inteira. Então, beleza? Ele já está acertando aí a altura e a largura do nosso TextView na mão. Só que tem um porém. O Layout não é uma coisa. O TextView, ele é outro componente. Como que eu faço para os dois se comunicarem? Como que eu faço para o TextView ser desenhado em cima do LinearLayout? Porque aqui a gente está criando dois objetos distintos e nenhum está comunicando com o outro aí de forma alguma, né? Vamos botar aqui adicionar. Layout. Adicionar TextView ou Layout. Então, como que a gente adiciona o TextView ao nosso Layout? Bem simples. A gente chama o nosso Layout, LinearLayout.edView. Aqui ele recebe uma View qualquer. Como o nosso TextView, ele é o EdView, então ele se adequa perfeitamente aos requisitos. Então, a gente dá aqui um AddText e está tranquilo. Agora, o nosso LinearLayout, ele tem o nosso TextView. Como o primeiro componente adicionado. Como a Orientation dele é vertical, ele vai exibir e adicionar uma embaixo da outra. Então, agora a gente vai adicionar aí um EditText, né? Que é o componente para a gente digitar textos. Vamos seguir a mesma lógica aí, pessoal. Criar o objeto de uma forma bem tranquila. Opa! Só faltou o nome da variável aqui. Ele é este Text mesmo e vamos passar o contexto. Como sempre, a nossa classe, a nossa MinActivity. É aí, tranquilo. Criado a nossa MinActivity, vamos setar os Layout parâmetros dele, né? Vamos ver o que ele vai usar. Set Layout parâmetros. E um Layout parâmetros. Então, aqui vamos usar o WrapContent. Vamos só apagar aqui, porque ele já está dando o Autocomplete para a gente. Fica mais fácil. Então, aqui é um vírgula. WrapContent. Pronto. Vamos quebrar aqui as duaszinhas para ficar mais tranquilo a visualização. Prontinho. Agora ele já tem a altura e a largura setada. Então, a gente já pode adicionar ele no LinearLayout.edView. Como que é o nome do nosso componente, é EditText. Então, a gente passa aqui o EditText tranquilamente. Então, ele já adiciona. Porém, quando a nossa View for startada, ele não vai ter foco nenhum. Porque ele não sabe qual o componente que precisa do foco. Ou seja, onde a ação do usuário principal vai estar. Então, a gente pode fazer uma requisição para o Android. Requisição do foco. Como que a gente faz isso? A gente chama o nosso EditText e chama o RequestFocus. Ou seja, quando o nosso Layout for startado, ele vai receber o foco. Certo? Então, a partir daqui, a gente pode começar a brincar um pouco mais. Vamos criar um TextView aqui que a gente chama de senha. Só para a gente receber a senha aí. Igual a newTextView. Passamos o disco como parâmetro. Então, de senha vamos setText. Então, vamos definir aí um textinho aí de senha. E aqui a gente adiciona, logicamente, o uso do layout de parâmetros dele. Sete layout de parâmetros. Então, vamos dar um new layout de parâmetros. E também aqui ele só precisa ser o WrapContent, né? Porque a gente não precisa estourar nada aqui e ocupar a tela inteira. WrapContent. WrapContent. Vamos quebrar aqui para ficar bem tranquilo para a gente ver. Prontinho. A gente já tem o nosso TextView chamado senha. Então, vamos adicionar ele aí. Review senha. Certo. Bom, a gente já tem um TXT. Que é um EditText. Que a gente vai dar... Vamos trocar o nome desse aqui para a gente seguir a lógica do nosso formulário. Vamos colocar aqui um nome. Certo? Vai ficar um formuláriozinho bonito. Vamos trocar aqui. Tem um atalho legal no Android Studio, gente. É Shift F6, tá? Ele consegue renomear todas as variáveis. Dá uma refatorada em todas as variáveis. Então, vamos colocar aqui um nome. A gente não precisa ficar mudando variável por variável em todos os lugares que ela é chamada. Então, a gente já criou o nosso TextView chamado nome. E a gente tem um EditText também para a gente dedicar o nosso nome. E agora a gente tem um TextView chamado senha. Então, nada mais justo que a gente criar um EditText chamado senha. Senha.edit. Então, vamos criar aí. Passar o nosso parâmetro, que é a nossa MainActivity, que é o nosso contexto. Então, aqui o senha set layout parâmetro. Para ele saber como é que a gente desenha aí. Layout parâmetros. Layout parâmetros. GraphContent. Layout parâmetros. GraphContent. Então, o foco mesmo, pessoal, como a gente definiu aqui, vai ser no EditText do nome, tá? E não no EditText da senha em si. Então, a gente já decidiu a altura e a largura dele. Falta a gente adicionar no nosso linear layout. Então, vamos adicionar ele aqui. Senha.edit. E está adicionado aí ao nosso layout principal. Certo. A gente já tem um EditText e um TextView para o nome. E um EditText e um TextView para a senha. O que está faltando no nosso formulário? Eu acho que está faltando um botãozinho, né? Para a gente ficar com um layout legal aí. Então, botão. Botão mesmo. Igual ao NewButton. Como também em Ardiview é o mesmo construtor que a gente usa, né? Então, o botão, ele precisa também, obviamente, de um layout de parânteses. Então, ele recebe um layout de parânteses. Então, aqui, WrapContent. Ele ocupar só o necessário aí na tela. E WrapContent. Para ele desenhar só o necessário na tela. Prontinho. Agora que a gente já desenhou ele e ele sabe como que ele vai ser escrito na nossa tela. Ele precisa saber também a gravidade. Onde que ele vai ser colocado no nosso linear layout. A gente pode definir isso. Caso contrário, a gente seria colocado sempre alinhado à esquerda, né? Então, a gente pode colocar um botão.setGravity. E aqui, a gente pode usar as constantes da classe gravity mesmo, tá? A gente pode usar o no gravity. Vamos usar o center aqui, para ele ficar centralizado bonitinho. E também, a gente pode também setar o texto, né? SetText. Vamos colocar um textinho, ok. Tá, beleza. Um botãozinho, ok. E aqui, a gente não pode esquecer de adicionar ele no nosso layout, né? EdgeView.botão. Prontinho. É tudo pronto. Já tem o nosso botão. Todo o nosso layout desenhado. Só falta uma coisa. A gente precisa informar para o Android que é esse layout que ele vai usar para desenhar a tela. Como a gente faz isso? A gente já aprendeu. Com o método setContentView. Ele pode receber tanto um ID da view que ele é usado quando a gente cria um projeto em branco, quanto um objeto view mesmo normal. Então, como aqui a gente já tem o nosso linear layout, objeto view mesmo, então a gente passa aí o nosso linear layout para ele saber como que ele vai desenhar o nosso layout. Bom, pessoal. Basicamente é isso, tá? Nosso layout está criado na mão. E agora a gente vai rodar a aplicação para ver como que ele fica. Então, vamos lá. E assim que estiver rodando, eu volto para cá. Prontinho, pessoal. Vamos dar uma olhada lá como é que ficou o nosso projetinho. Vamos abrir o nosso emulador. E, opa, travou aqui. Bom, esse é o primeiro erro que dá com a gente. E vamos dar uma aprendida aí como é que a gente dá uma olhada no log. O log de erro do Android, ele fica aqui no Android Monitor, tá? Então, todo o erro que der, ele aparece aqui. Então, para a gente pegar o erro, tem como a gente filtrar através do tipo de erro, como verbose, debug, info, pelo nome do pacote e por várias outras funcionalidades aí que a gente consegue usar o log. Mas os logs mais críticos, eles são mostrados em vermelho na parte erro, tá? Então, se a gente filtrar aqui por erro, a gente vai ver todos os erros referentes ao Android. Então, aqui ele está reclamando aqui para a gente, ó. Class Cast Exception. A gente não consegue fazer um cast para um layout parando do tipo linear para um view group. Então, a gente volta aqui e vamos ver o que está acontecendo, né? Aqui, ó. Basicamente, a gente está tentando setar um layout parando do tipo view group para um componente que vai ser adicionado ao linear layout. É onde está dando o erro, tá? Então, a gente consegue dar um Ctrl F aqui e corrigir. Onde é view group seria linear layout. Então, a gente pode dar um view group. A gente vê que a gente tem bastante lugar aqui que a gente está usando o view group. Então, vamos corrigir aqui, né? Aqui seria linear layout. Tá? E os tipos do parâmetros também tem que ser linear layout. Tanto aqui quanto aqui. Linear layout. Então, vou colocar aí e colar aqui. Certo? Então, o nosso TXT já está certo. Vamos para o nosso edit text. View group a gente coloca linear. View group a gente coloca linear. Para ficar mais bonito, dá até para a gente delimitar aqui o mathpient. Como é um edit text, né? Ele dá para... Ou então, deixa o meu wrap content mesmo. Não tem problema. Aqui, como ele vai ter o request focus, ele vai estender na tela, né? Então, aqui a gente tem o nosso text view, o segundo, né? Então, vamos trocar o view group pelo linear layout. Pronto. Aqui está tudo tranquilo. Aqui no nosso edit text também. Aqui, aqui e aqui. Aqui no nosso botão também. Aqui, aqui e aqui. Bom, trocamos. Vamos rodar a nossa aplicação. Teoricamente, é para dar tudo certo. Caso ele dê algum problema... Opa, vamos rodar aqui de novo. Teoricamente, se ele der algum problema, ele vai avisar a gente aí sem o menor problema. Esses tipos de erro, quando acontecem, é muito comum a gente ver diretamente no log, tá? Às vezes, a gente testa em um device real mesmo, né? Sem ser o emulador. Então, a gente consegue filtrar pelo package name. Então, se a gente digitar aqui o pacote da aplicação, ou até mesmo o nome, API layout, que é o que a gente definiu, ele já vai filtrando para a gente, ó. Que é aqui o nome do nosso package. Então, se a gente ver aqui, funcionou, tá, pessoal? Ele conseguiu renderizar. Como o nosso senha estava requisitando o foco, ele ficou um pouco maior aí. E aqui está o nosso botãozinho. Lembrando que esse conceito, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de layout, a qualquer tipo de componente, tá? A gente poderia criar um image view, a gente poderia criar um screw view, a gente poderia criar qualquer coisa pelo código e setar ele usando o set content view. Mas, frisando novamente, que isso não é indicado somente em casos muito específicos. E o Google recomenda o uso do XML para arquivos de layout. E, caso necessário, transformar eles em arquivos do Java, usar o layout Inflator, tá? Bom, pessoal, por essa aula é só. A aula que vem, a gente vai entrar em alguns conceitos um pouco mais profundos aí, como a utilização do list view e de adapters. E eu espero que vocês gostem, tá? Dúvidas, sugestões, deixem no comentário. E até a próxima, pessoal. Boa noite.